Bom, o visto diplomático de Jair Bolsonaro vence hoje, nesta segunda-feira, e o ex-presidente deu entrada, então, no processo de autorização de turista nos Estados Unidos. Sobre o assunto nós conversamos agora, muito gentilmente nos atende o professor de política internacional e cientista político, Paulo Velasco. Tudo bem, professor? Bem-vindo, boa segunda-feira. Bom dia, Adriana. Prazer conversar com vocês. Bom dia, prazer nosso. Professor, então, o presidente vai estendendo a estadia dele lá nos Estados Unidos. Essas regras são um pouquinho complicadinhas no país norte-americano. Como será que agora fica a situação com o Bolsonaro iniciando sua permanência como turista? Ele entrou com um pedido, né? Esse pedido, claro, é improvável que seja negado, mas isso pode acontecer. A legislação americana prevê que caso o visto com o qual a pessoa entrou perca validade, na medida em que ele deixou de ser presidente, o visto oficial, o visto diplomático, não se aplica mais, ele tem que pedir 30 dias após a mudança na sua condição. Isso aconteceu no dia 1º de janeiro. Ele tem que pedir a mudança no status do visto, né? Isso naturalmente será avaliado e apreciado pelas autoridades americanas, autoridades migratórias, e essa mudança certamente será concedida, mas não há qualquer garantia nesse sentido. Se na eventualidade não seja concedido esse visto de turista, ele teria que deixar o país o mais rapidamente possível sob pena de deportação. Caso seja concedido, ele ganha mais 90 dias para permanecer no país, apesar, claro, de haver pressões, sobretudo, de parlamentares democratas sobre a Casa Branca para que a presença de Bolsonaro nos Estados Unidos não seja autorizada. De todos os modos, em sendo concedido visto de turista, em sendo garantida a mudança de status no visto dele, ele pode ficar por mais três meses em território americano, né? Enfim, ali dando uma certa tranquilidade ao ex-presidente. Professor, o senhor acredita em alguma interferência política para que o ex-presidente volte ao Brasil? Eu acho que há pressões internas no Brasil, inclusive, né? Para que ele retorne, né? Isso é um fato, né? Já vimos o Valdemar Costaneto pressionando nesse sentido. Ele chegou a dizer que o Bolsonaro voltaria ao Brasil nesta semana, né? A ex-primeira-dama voltou na quinta-feira passada, né? Mas esse pedido, né? Indica que ele tem a intenção de permanecer pelo menos mais algumas semanas, né? Também foi noticiada a informação de que ele teria pedido ao José Aldo para continuar usando a residência dele em Orlando até o final de fevereiro. Então, há pressões domésticas, né? Evidentemente que o PL tem interesse em que o ex-presidente esteja no Brasil, né? Até para fazer as articulações políticas, né? Como um dos grandes nomes de oposição, um dos grandes nomes possíveis de oposição ao governo Lula. E há também pressões, né? Como eu comentei, dentro dos Estados Unidos, sobretudo pela ala democrata, né? Então, claro, pressões políticas existem, mas eu não acredito que o ex-presidente vá se curvar às pressões, né? Que vêm do Brasil. E também não creio que a Casa Branca vá se curvar a pressão de alguns deputados democratas para impedir a permanência do ex-presidente. Ficaria uma situação muito incômoda negar a um ex-presidente a permanência nos Estados Unidos no status de turista. Algumas reportagens, professor, em importantes noticiários brasileiros, dizem que Bolsonaro teria receio de uma ordem de prisão expedida pelo Supremo Tribunal Federal. Existiriam motivos para isso? Quais seriam? Ele está sendo investigado, né? Então, por enquanto, a condição dele é apenas investigado. Inclusive, uma das investigações é por conta de uma suposta incitação aos atos do dia 8 de janeiro, que culminaram na invasão da sede dos três poderes, mas por enquanto ele não erreu. Então, tem que haver uma denúncia formal após as investigações, a denúncia tem que ser acolhida para aí sim o Bolsonaro passar a ser eventualmente erreu, por exemplo, nessa investigação, nesse processo relativo à invasão da sede dos poderes. Por enquanto ele é apenas investigado, então isso não sustentaria, por exemplo, a Adriana, qualquer pedido de extradição do ex-presidente. Agora, claro, em uma eventual volta dele ao Brasil, a situação pode mudar muito rapidamente. Pode ser feita uma denúncia que pode ser acolhida, e a partir daí, uma vez já como reu, ele poderia sofrer algum tipo de prisão com base, claro, no entendimento do Poder Judiciário sobre a participação dele, ou não, direta ou indireta, nos atos do último dia 8 de janeiro, além, claro, de algumas outras investigações que ocorrem contra ele por atos praticados durante o seu mandato. Então, o risco de prisão, ele existe, mas não algo imediato, não algo para as próximas horas ou dias, mas com a volta dele ao Brasil, qualquer situação poderia se alterar até rapidamente, Adriana. Professor, o senhor explicou que se o visto não for concedido, é possível que seja pedida a deportação. Como que esse processo funciona? Independente de quem seja, porque qualquer pessoa corre esse tipo de risco. A gente já viu autoridades, muitas pessoas que estão até foragidas, enfim, em outros países. Mas como que funciona a deportação? O Brasil tem que pedir ou o governo americano que pode tomar uma providência? Não, isso é diretamente a autoridade migrator americana, não é um pedido que parta do Brasil. Qualquer estrangeiro, qualquer migrante que tenha o seu visto irregular nos Estados Unidos, por exemplo, o visto vencido, seria o caso do visto oficial do presidente, que venceria no dia de hoje. Se ele não tiver a mudança de status para o visto de turista autorizado, ele passa a estar, já a partir de amanhã, em condição irregular nos Estados Unidos, o que poderia permitir às autoridades migratórias deportá-lo ao Brasil. No caso, inclusive, ele poderia ser preso por autoridades americanas até a sua deportação. Isso pode acontecer. Mas reitero, acho que a chance dele não ter a mudança de status de visto autorizada é muito pequena. Mas, na eventualidade de não ser, ele correria um risco grande de ser deportado já nas próximas horas e, eventualmente, inclusive, preso até a sua deportação. Bom, é claro que a gente segue acompanhando o assunto. Professor Paulo Velasco, de Política Internacional, cientista político também. Obrigada, professor, pelos esclarecimentos. Boa semana e até uma próxima. Até a próxima, Tiago, Adriana. Foi um prazer.